Olá meninas, tudo bom com vocês? Hoje eu vou estar gravando aí o sapatinho Ana no tamanho de 9 a 12 meses, tá bom? Eu vou, pra tá fazendo ele, eu vou utilizar aqui cola, pode ser a cola que vocês tiverem aí, um botão, agulha 1.75, dois marcadores, mas vocês podem estar usando em linha pra tá marcando, tá? Eu vou usar aqui, ó, fio Ana na cor 9462 e o fio Charme, que é a cor, deixa eu ver aqui, 1289, tá bom? Pra poder iniciar aí o sapatinho Ana, eu vou estar fazendo 24 correntinhas, tá? Eu vou estar dando uma laçada aqui na linha e vou fazer 24 correntinhas. Então aqui, um, dois, fiz aqui as minhas 24 correntinhas, eu vou voltar aqui, ó, na quarta correntinha, tá? Lembrando vocês aí, meninas, que, pra quem tem um ponto frouxo, que vocês podem estar fazendo com o fio Ana, tá? Caso vocês queiram estar fazendo com o fio Charme, é bom que vocês dão uma apertadinha no ponto, pra que não fique muito largo ou enorme demais o sapatinho, tá? Então eu vou voltar aqui na quarta correntinha e vou fazer aqui um ponto alto. No mesmo lugar, eu vou estar fazendo outro ponto alto e vou estar dando sequência aqui, ó, de pontos altos até chegar aqui no final das correntinhas, tá? Então vai ser ponto alto sobre as correntinhas. Sempre apertando o ponto, se você for fazer com o fio Charme. Quando chegar aqui no final, eu volto. Chegando aqui no final, eu vou estar colocando aqui, ó, na última correntinha, cinco pontos altos. Então aqui, um, dois, três, quatro e cinco. Aí agora eu vou voltar fazendo pontos altos sobre pontos altos, tá? Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Quando eu chegar aqui, olha, onde nós fizemos aqui o primeiro aumento, eu volto. Chegando aqui, olha, o primeiro aumento, eu vou estar colocando dois pontos altos no mesmo lugar. Um e dois. Aí eu vou fechar aqui, ó, na terceira correntinha. Fechando aqui na terceira correntinha, eu vou fazer aqui uma correntinha. Eu vou vir aqui, olha, nesse ponto aqui, no próximo ponto, eu vou estar fazendo dois pontos baixos no mesmo lugar. no próximo ponto, dois pontos baixos no mesmo lugar. E vou fazer aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito pontos baixos. Agora eu vou fazer dois meio ponto alto. e vou voltar aqui fazendo pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove pontos altos, tá? Lembrando aqui que vai ser oito pontos baixos, dois meio ponto alto e nove pontos altos. Aí aqui eu vou fazer aqui os aumentos. Um aumento. Vai ter um total aqui de cinco aumentos, tá? Deixa eu ver. Um, dois, três... cinco, ok? Aí eu vou voltar fazendo aqui a mesma coisa. Nove pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, seis, sete, oito e nove. Nove pontos altos, dois meio ponto alto, tá? E oito pontos baixos. Um, dois, três, quatro, quatro, cinco, seis, sete, oito. Fiz aqui os oito pontos baixos e vou fazer aqui dois pontos baixos no mesmo lugar. o aumento, né? No próximo ponto, dois pontos baixos no mesmo lugar. Aí aqui é onde nós subimos aquela correntinha, olha, eu vou tá fazendo aqui um ponto baixo. ponto baixo. E vou prender aqui naquela correntinha que nós subimos, tá? Com um ponto baixíssimo. Aí aqui, meninas, eu vou subir duas correntinhas. Duas. Aqui no mesmo lugar, olha, eu vou fazer aqui um ponto alto. No mesmo lugar eu vou fazer outro ponto alto. aumento. Aqui eu vou fazer mais um aumento. Vai ser um total de quatro aumentos. Dois. Três aumentos. E quatro. Aí agora aqui eu vou dar sequência de pontos altos. até chegar, olha, um ponto antes aqui, olha, do primeiro aumento que nós fizemos, tá? Então, lembrando aqui, olha, que eu fiz. Um, dois, três, quatro aumentos, tá bom? Cheguei aqui, faltando, olha, um ponto aqui pra fazer em cima do primeiro aumento, eu vou fazer um aumento aqui. Tá? Vamos ter que ter aqui, ó, dez aumentos. Eu fiz aqui o primeiro, agora o segundo, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Feito aqui, olha, os dez aumentos aqui, eu vou voltar a fazer pontos altos. pontos altos sobre pontos altos até chegar lá no primeiro aumento que nós fizemos de pontos baixos. Que vai ser aqui, ok? Chegando aqui, olha, faltando, né, pra ficar em cima do aumento, olha, um pontinho. Aí aqui vamos fazer aumentos, tá? Vai ter que ter aqui quatro aumentos. Um, dois, três, e quatro. aí sobrou um ponto aqui, né, olha, aí aqui eu vou fazer apenas um ponto alto. e vou prender na segunda correntinha aqui. Aí a nossa solinha, olha, ela fica assim, tá, meninas? Aí aqui eu vou subir três correntinhas, uma, duas, três. Eu vou trabalhar pegando aqui, olha, essas laçadinhas aqui, tá? Ó. Sempre lembrando aí de apertar o ponto pra que o sapate não fique muito grande. Se o seu ponto for frouxo, é melhor você fazer com o fio One, tá? Ou apertar o ponto, tá bom? Aí aqui, meninas, eu vou fazer uma carreira de pontos altos, pegando aqui, olha, nessa laçadinha, tá? Em volta de toda a nossa solinha. Chegando aqui no final, olha, eu vou prender aqui na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Aí aqui, meninas, vamos trabalhar em relívio, tá? Eu vou voltar aqui o ponto, ó, vou pegar aqui atrás e vou fazer assim. E aqui eu vou subir duas correntinhas, tá? Aí eu vou vir aqui no próximo, dou a laçada na linha, vou vir no próximo ponto e pegar ele por trás. Laçada na linha, vou vir aqui no próximo ponto e pegar ele pela frente. Laçada na linha e por trás, tá? Eu vou fazer isso até chegar no final. Sempre pegando um ponto pela frente e um ponto por trás. Tá? Olha, você vai pegar um pela frente e um por trás. Então, aqui, meninas, olha, eu voltei antes de finalizar pra mostrar pra vocês, olha, que vai terminar, ó, com um ponto na frente aqui e um ponto atrás, tá? Termina certinho, olha, porque no outro que eu fiz, tem pessoas falando que não tá terminando. E todos que eu faço, ele sempre termina assim, ó, igualzinho, tá? Aí aqui, olha, eu vou vir aqui por baixo, ó, vou fazer assim e vou prender. Aí aqui ele já vai ficar em relívio. Vou prender aqui e vou subir três correntinhas. O ponto que ficou pra trás, eu vou trabalhar ele pra trás. Aqui o ponto que ficou pra frente, eu vou pegar ele pela frente, tá? Dessa maneira, eu vou fazer em volta de toda a nossa solinha aqui, de toda a volta aqui do... Gente! Eu vou fazer aqui em volta, novamente, da mesma maneira que eu fiz a carreira anterior, ok? Sem nenhuma diminuição, tá? Vai ser três carreiras sem diminuições, ok? Então, eu vou fazer aqui a minha, eu vou e volto pra mostrar pra vocês como que fica. Chegando aqui no final, olha, eu vou fazer da mesma maneira, eu vou pegar assim, ó, tá? E vou subir as três correntinhas. Aí aqui, meninos, nós já vamos marcar. Vamos marcar aqui pra começar a fazer as diminuições. Sabe esses pontos aqui, ó? Um, dois, três, quatro, cinco. Você vai vir aqui no terceiro ponto, olha, e vai... Vim aqui direto, ó, tá? Pera aí só um pouquinho. Ó. Aí vai tá aqui, ó. Aí você vai contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Vai vir aqui, ó. O quatorze vai marcar, tá? Aí vocês vão trabalhar aqui, olha. Normal. Trabalhando aqui o ponto que fica pra trás. E o ponto que fica aqui na frente, tá? Até chegar na marcação. Olha, meninas. Vocês observam aqui, ó, que eu dou uma laçada na linha e eu não faço um ponto alongado. Eu faço ele mais menorzinho pro sapatinho não ficar muito alto. Porque o fio charme, por ele ser grosso, se vocês não apertar o ponto, o sapatinho vai ficar muito grande, tá? E muito alto, né, também. Não fica legal. Então aperta bem o ponto, se você estiver fazendo aí com o fio charme. Aperta o ponto ou então usa uma agulha mais fina. Então eu tô fazendo aqui os pontos normais aqui, ó. E aí E aí Chegando aqui na marcação. Eu vou começar a fazer as diminuições. Como é feito aqui as nossas diminuições? Você vai dar a laçada na linha, vai vir aqui no ponto da frente. Vai pegar a linha, deixar duas laçadinhas na agulha. Vai dar a laçada novamente, pegar o ponto de trás aqui, ó. Vai deixar quatro argolinhas na linha, na agulha. Deixa três e depois você puxa tudo, tá? Dá a laçada na linha, vai vir aqui no ponto da frente. Vai pegar aqui, ó, três argolinhas. Deixo duas. Laçada na linha, pego por trás aqui. E vai ficar quatro. Deixo três. E puxo todas, tá? Eu vou fazer dessa maneira por treze vezes. Já fiz aqui duas. Agora eu vou fazer aqui. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Doze. Treze diminuições, tá? Feito aqui, olha, as nossas três diminuições. Você vai vir aqui, ó. E vai marcar aqui o próximo ponto que ficar aqui na frente, tá? Só pra vocês terem uma noção depois na carreira que vai vir. Onde a gente vai terminar aqui o nosso ponto. Ó, fiz aqui as três diminuições, vou voltar fazendo aqui, olha, os pontos normais, tá? Pontos altos normais aqui pegando em relevo, ó. Até chegar no final. Chegando aqui no final, eu vou pegar aqui o ponto, ó, fazer assim, e vou subir três correntinhas. E vou trabalhar aqui, ó. Normal, tá? Pegando um pela frente, um por trás. Tchau, 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 tchau. E aí, aqui, meninas, nós vamos trabalhar Até chegar aqui, olha, dois pontos antes da primeira diminuição que nós fizemos, tá? Ó. Deixa eu ver se eu cheguei os dois. Olha aqui. Aqui tá a nossa diminuição. Aqui, olha, ficou dois pontos, certo? Ó. Aí, aqui, eu vou trabalhar assim. Eu vou pegar aqui a linha, ó, da laçada. Deixa eu voltar aqui, meninas. Você vai dar a laçada na linha, vai vir aqui no ponto da frente, ó. E vai fazer uma diminuição, certo? Aqui de trás, olha. Ó. Aqui ficou sendo uma diminuição pegada na frente e aí por trás, né? Aqui, olha, pra cá, eu vou trabalhar apenas pegando os pontos da frente, tá? Ó. Eu vou dar a laçada na linha, vou vir aqui no ponto da frente, ó. Vou deixar duas argolinhas, vou vir aqui, dar a laçada e vou vir aqui no ponto da frente, ó. Aí, nós temos aqui uma, duas, né? A terceira diminuição. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Olha. Aí, aqui, meninas, olha, nós fizemos aqui, né? Uma pegando, uma diminuição pegando pela frente e por trás, o restante aqui pela frente. E a última aqui, olha, nós vamos fazer igual nós fizemos a primeira lá. Mas você pega um ponto pela frente e um ponto por trás, tá? Dessa maneira, ok? Aí, aqui, eu vou voltar fazendo os pontos normais aqui. Até chegar no final. Chegando no final, eu volto. Chegando aqui no final, olha, eu vou estar arrematando o fio. Assim. Aí, eu vou passar ele aqui pra trás, olha. Depois, a gente vai escondendo ele, tá bom? E o nosso sapatinho, ele vai ficando assim. Aí, aqui, meninas, olha, aqui tá a nossa última diminuição, certo? Eu até marquei errado aqui. Aliás, aqui tá a nossa última diminuição, ó. Aí, você vai contar aqui, ó, os pontinhos que tá pra frente, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Aqui no sétimo ponto, olha, você vai vir aqui, vai pegar a linha. Olha, eu faço assim e assim. Dá uma laçadinha aqui, tá? E vou subir aqui, olha. Uma, duas. Antes, deixa eu explicar aqui pra vocês como que é pra vocês fazer o fecho, olha. Virado pra cá e virado pra lá, tá? Eu vou fazer esse daqui virado pra cá. Se caso vocês queira tá fazendo aqui o fechinho, olha, virado pra cá, vocês iria subir aqui três correntinhas. Ia trabalhar normal até chegar do lado de cá. Como eu quero fazer o fecho ao contrário, eu vou subir aqui vinte correntinhas. Já fiz três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte. Feito aqui as vinte correntinhas, eu vou voltar na quarta e vou fazer aqui um ponto alto. No próximo ponto, outro ponto alto. No próximo, outro ponto alto. Uma correntinha. Vou pular aqui, olha, uma correntinha aqui embaixo, vou vir na próxima e fazer aqui ponto alto. Aqui vai ser onde nós vamos passar o botão, tá? E vou dar sequência aqui, olha, de pontos altos até chegar na última correntinha, tá? Chegando aqui, meninas, olha, fiz a última correntinha, você já vai dar de frente aqui, olha, com um ponto que ficou em relevo. Aí vocês vão trabalhar ele em relevo. Esse pezinho aqui, olha, ele vai ficar com o fechinho virado pra cá, tá? Aí, meninas, aqui, olha, seria pra vocês fazerem o fecho ao contrário, né? Que esse aqui tá pra cá, virado pra cá, vocês teriam que ter feito aqui, olha, como eu tinha falado, as três correntinhas. Esquece, faz de conta que eu não fiz essas vinte correntinhas aqui. Faz de conta que eu fiz aqui, ó, três correntinhas. E eu vou seguindo aqui, pegando normal, olha, tá? Fazendo aqui normal, tá? Aí vocês vão trabalhar aqui os pontos normais, pegando um por trás, um pela frente. Eu me baseio assim, meninas, olha, pra vocês terem uma noção. Vai dar vinte e quatro pontos, tá? Aqui no calcanhar, mas, é, às vezes dá menos aqui, deixa eu só conferir aqui, tá? Eu vou fazendo aqui, olha. Aí eu vou medindo, aí depois eu conto quantos pontos eu fiz aqui pra me fazer no outro pezinho, entenderam? Mas, geralmente, é vinte e quatro pontos que fica aqui atrás. Por exemplo, aqui, ó. Fiz aqui. Aí eu vou medir, tem que ficar bem certinho aqui, olha, com o outro, tá? Aqui. Mas, como eu tinha dito, fica vinte e quatro, né? No outro que eu fiz, deu vinte e quatro. Deixa eu ver aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, seis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e um. Um, vinte e dois, vinte e três, e vinte e quatro. Vinte e quatro pontos altos, tá? Aí, aqui, meninas, vocês iam fazer assim, ó. Chegando aqui, vocês iam fazer as vinte correntinhas, tá? Faz de conta aqui que eu fiz as vinte correntinhas. Aí eu ia voltar, fazer igualzinho, eu fiz essa daqui, tá? Normal aqui, tá? Aí eu vou só mostrar pra vocês aqui onde que é que vocês teriam que prender. Aqui. Aí faz de conta o que eu fiz aqui, o fecho. E aí vocês iam prender aqui, ó. Bem aqui. Certo? Olha, deixa eu mostrar. Aí fica sendo, ó, um fecho pra cá, né? E o fecho virado pra cá, ó. Ok? Olha. Espero aí que vocês tenham entendido, tá? Deixa eu desmanchar aqui agora, aqui. Aí aqui, olha, meninas, eu faço assim. Vou fazer aqui dois pontos baixos. Um. Dois. Aí eu vou vir aqui, ó. Tá? E vou fazer pontos baixíssimos, tá? Pegando aqui essa laçadinha, ó. Ó. Passadinha, não. Vou pegar aqui do lado, na verdade, né? Tá? Eu vou fazer aqui, olha, em volta de todo o sapatinho. Apenas pontos baixíssimos, ó. Eu vou fazer dessa maneira, em volta de todo aqui, ó. Vou passar aqui, aqui, até chegar aqui, tá? Então, aqui, meninas, eu já cheguei aqui no final, já cortei aqui o fio. Aí eu puxo assim, olha, pra frente. Aí depois eu passo aqui pra trás. E aí, olha, eu escondo depois o fio aqui, ó. Sempre é bom esconder com agulha de tapeceiro, tá, meninas? É que eu acabei esquecendo de pegar e também de falar no início do vídeo, tá? E vamos precisar também aí, que eu acabei esquecendo de falar também, é de um chapão, tá, meninas? O chapão ou uma pérola mesmo aí, que vocês queiram estar colocando, olha. Eu escondo aqui, depois eu passo mais uma vez aqui nos outros pontos, pra ficar bem firme, né? Aí o nosso sapatinho, olha, ele vai ficando assim, tá? Aí aqui agora, eu vou pegar o fio novamente. Ó, um pedacinho assim, ó, pra ficar aqui pra trás. Aí aqui, ó, aonde tem essa laçadinha, aqui, você vai pegar aqui, vai fazer aqui uma correntinha. Vamos esconder esse fio aqui, ó, tá? Aí aqui, você vai vir no próximo ponto, ó, tá? Vai fazer assim, escondendo aqui, ó, ó. Faz assim, e prende, tá? Aí você vai voltar aqui pra trás, ó. Pega a linha. E prende. Isso aqui é o ponto caranguejo, tá? Olha, vamos voltar, vamos vir aqui. Pega a linha. E prende. Você vai fazer em volta aqui, todinho, do sapatinho. Aí aqui, ó, você dá só uma puxadinha, bem pouquinho. Aqui na linha aqui. Quando eu estiver chegando aqui, no final, eu volto. Então, meninas, a maioria tem dúvida aqui, aonde a gente encerra, né? Então, eu quis voltar o vídeo aqui, olha, pra mostrar pra vocês, aonde nós vamos estar encerrando, ó. Tem aqui o finalzinho do ponto aqui, ó. Aqui. Aí aqui, olha, aonde nós fizemos aqui, aquela correntinha, você vai fazer aqui um ponto, ó. Aí você vai cortar o fio. Corta um tamanzinho aí, que depois vocês conseguem esconder, tá, meninas? A linha. Aí eu faço assim, ó. É a forma que eu faço, tá? Mas se vocês tiver uma maneira melhor pra fazer, aí vocês vêm aqui, ó. E puxa aqui a linha pra cá. Tá? Olha como que ele fica aqui. Aí aqui depois, meninas, olha, eu vou estar escondendo aqui esse fio e já volto, tá bom? Então, aqui, meninas, olha, eu já encerrei aqui. Aliás, encerrei não. Escondi o fio, tá vendo, olha? Aí aqui dentro, meninas, eu coloco um saquinho, tá? Só pra dar uma firmadinha aqui na frente. Que vocês podem notar, olha, que o sapatinho fica bem durinho. Não precisa... Tá vendo, olha? Aí aqui, olha, eu passo a mesma linha que eu fiz o sapatinho aqui no botão. Aí aqui, ó, tá vendo aqui onde nós fizemos esse ponto baixo? Eu vou vir aqui. Vou passar o fio pra cá, olha. Do lado de cá. E vou estar dando aqui três nozinhas, tá? Bem apertado. Se vocês quiserem estar costurando também, meninas, aí vocês que veem, tá? Eu vou mostrar a maneira que eu faço. Aí vocês cortam aqui o excesso de linha. E é isso. Olha, meninas, como que ele fica. Eu vou estar decorando ele, olha. Eu vou estar usando aqui um chatom. Que eu tinha esquecido de falar. Depois eu vou mostrar pra vocês aí no próximo vídeo. Como que eu faço os meus chatons, olha. Sem usar feltro embaixo, tá? Depois eu vou gravar pra vocês. Eu vou estar fazendo aqui, meninas, duas folhinhas, tá? Eu já fiz ela aqui no canal. Não tem ela gravada separada, mas eu vou fazer novamente, tá? Desculpa, vamos lá. Eu fui falando e esqueci de mostrar. Olha, eu vou fazer aqui o laço mágico. Eu vou vir aqui, ó. Vou subir três correntinhas. Três correntinhas. E vou fazer aqui, ó. Dois pontos altos. Três. Quatro. Cinco. Seis pontos altos. Três correntinhas, ó. Uma, duas, três. Deixa eu puxar a fio aqui. Aí eu vou voltar aqui, olha. No início das três correntinhas aqui, tá? E vou fazer um ponto picô. E vou fazer aqui cinco pontos altos. Um. Dois. Três. Três. Quatro. Cinco. Cinco pontos altos. Três correntinhas. E vou descer aqui embaixo, olha. E vou prender com um ponto baixíssimo. Vou cortar. Daí eu puxo assim, meninas, ó. Eu vou pegar aqui aquele fio. E vou puxar. E a nossa folhinha, olha como que ela fica. Tá? Eu vou fazer mais uma. E já volto. Não tem necessidade de deixar tanta linha, olha. É que eu sou toda exagerada. Pra não ter necessidade de deixar muito grande. Como que ela ficou. Eu vou fazer aqui a minha e já volto. Finalizei aqui, meninas. As minhas duas folhinhas. Tá? Agora eu vou reservar aqui. E vou pegar o fio amarelo de novo. Eu vou fazer uma florzinha aqui simples, tá? Pra gente tá enfeitando aqui o nosso sapatinho. Eu vou tá fazendo aqui o círculo mágico. E vou subir aqui uma. Duas, três. Três correntinhas. Vou fazer aqui, ó. Dois. Aliás, três. Quatro. Pontos altos. Uma, duas, três correntinhas. Aqui dentro, olha. Do círculo. Eu vou prender com um ponto baixo. Baixíssimo. Aí eu vou subir aqui. Três correntinhas. E vou fazer quatro pontos altos. Três. Quatro. Três correntinhas. E... Prendo com um ponto baixo. Eu falei ponto baixíssimo, né, meninas? Mas é ponto baixo. Desculpa, tá? Então, aqui, ó. Três correntinhas. Quatro pontos altos. Três correntinhas. Aqui, olha. No mesmo lugar aqui, ó. Eu vou prender. Novamente. Vamos ter que ter aqui cinco pétalas, tá? Três correntinhas. Prendo aqui embaixo com um ponto baixo. Três correntinhas. E... Prender. Aí aqui, ó. Vai ficar assim, tá? Aí você vai vir aqui, ó. E puxar aqui. Vamos alargar aqui esse ponto aqui. Ó. Vamos puxar aqui, ó. Dessa maneira. Aí você vai vir aqui e ajeitar, ó. Ó. Fazer uma mini florzinha, né? Aí você vai fazer aqui cinco correntinhas, tá? Ó. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Aí você vai vir aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Aquelas três... A primeira correntinha que nós fizemos, você vai prender nela, ó. Aí novamente. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Vai vir aqui. Na primeira correntinha, vai prender. Vou fazer dessa maneira até finalizar aqui. Aí aqui, meninas, olha, vai ser a última argolinha, né? Aí eu vou vir aqui aonde nós subimos essas três aqui, ó. No mesmo lugar, lá no pezinho, e vou tá prendendo. Aí aqui vocês fazem assim, ó. Tá? Olha, ela vai ficando assim meio, ó, feiosa, mas depois a gente arruma. Aí você vai vir aqui, ó, na argolinha, ó. Vai fazer aqui um ponto baixo. Tá? Aí vai fazer aqui um ponto alto. Deixa eu voltar com o ponto, não peguei direito. Ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. E seis. Seis pontos altos. Uma, duas, três correntinhas. Aqui, ó, no mesmo lugar, você vai prender com um ponto baixo, tá? Aí você vai passar aqui pro outro ponto, olha. E vai fazer a mesma coisa. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. E seis. Certo? Faz as correntinhas, ó. E prende. Eu vou fazer dessa maneira, meninas, até finalizar. Finalizando aqui, eu volto pra mostrar pra vocês como que tá ficando, tá? Vocês vão fazer da mesma forma, tá? Que eu fiz essas duas aqui. O ponto baixo aqui dentro. O cinco, o sete, aliás, os seis pontos altos. E as três correntinhas e prende, tá ok? Eu vou finalizar e já volto. Aí aqui, meninas, olha, eu já prendi aqui. Vou cortar aqui o fio, olha. Um tamanho assim. Aí eu vou puxar aqui, ó. Vou vir aqui. E vou passar o ponto pra cá. Aí aqui nós vamos ajeitando ela. Vai puxar um pouquinho só, tá? Não vamos puxar até fechar ela por completo aqui, olha. Esse mioli não, tá bom? Só um pouquinho, olha. Deixa eu mostrar. Vou fechar mais um pouquinho ele. Ó. Tá? Não puxa pra fechar tudo. Pra não ficar... Eu não gosto. Eu gosto assim, mas se vocês achar que fica melhor se vocês puxar tudo e fechar o anelzinho, tudo bem. Aí aqui eu vou amarrar. Vou cortar aqui. Aí vocês dão uma arrumadinha nela, olha. Como que ela fica, tá? Aí eu vou pegar a cola de silicone e vou tá colando aqui a folhinha. E aí aqui, olha, vamos pegar a folhinha. A cola de silicone. Vamos passar aqui no pezinho da folha, tá? Aí vocês vão pegar aqui a florzinha. A outra aqui. Aí aqui, meninas, deixa eu... Ó. Aí vocês colocam da forma que vocês acharem que vai ficar legal, tá? Mais bonitinho. Aí vocês que verem, tá? Eu gosto assim. Tá? Olha como fica. Eu vou passar aqui, ó, a cola de silicone aqui. Só um pouco aqui, ó. Aqui. Aí eu vou passar um pouquinho aqui, ó. Não deixa eu pegar ali, olha, aonde tem aquele buraquinho, tá? Porque ali nós vamos passar o... Colar depois o chatom. E eu vou tá usando outra cola. Ó. 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 Aí vocês vão vir aqui, ó. E colando aqui. Aí aqui, meninas, eu fiz esse chatom, tá? No próximo vídeo aí eu vou tá gravando. Mostrar pra vocês como que eu faço o meu. Sem tá usando... É... Como que fala? Gente, esqueci o nome agora. Feltro. Tá? Aí eu vou pegar aqui o restinho de cola pega-mil aqui. É... Por que que eu não vou usar essa daqui, meninas? Pra colar esse chatom. Porque senão ela vai ficar preta. Ele vai ficar... O strass aqui vai ficar preto. Aí eu vou pegar aqui um pouquinho de cola pega-mil. Se sair... Ai, saiu. Ó. Aí eu vou colocar bem aqui, tá? Aí vocês podem passar bastante. Ó. Aí eu vou vir aqui, bem no centro da flor e vou tá colocando ele, ó. Outra coisa, meninas. Quando vocês forem comprar a pérola de vocês... A pérola... Eu falo errado, meninas. Eu não dou conta de falar direito. Olha. Observa aqui que é do mesmo tom, tá? Porque tem a pérola na cor branca, né? Eu não sei se é bem o nome. Se é o mesmo. Mas tem na cor branca. Aí eu gosto de comprar, olha. Na mesma cor aqui do botão. Tá? Então, meninas. Olha. Eu espero aí que dessa vez vocês consigam entender. Porque o outro que eu gravei, o áudio ficou muito baixo. Então, eu resolvi gravar de novo aqui num tamanho maior. Né? Como eu tenho a encomenda dele, eu resolvi tá gravando pra vocês de novo. Então, eu espero aí que vocês tenham gostado. Se gostou, não esqueçam aí de se inscrever no meu canal. Deixar o joinha de vocês, tá bom? Compartilha. E faço aí pra vocês venderem, tá bom, meninas? Eu vou tá postando lá no meu Instagram. Eu vou deixar o link aí pra vocês no comentário. Pra que vocês me sigam lá também. Até o próximo vídeo. Tchau!